E fala galera, beleza? Estamos mais em um vídeo, o vídeo de hoje estamos aqui no jogo do urso E hoje nós vamos fazer umas experiências aqui na caça aos ovos Galera, hoje nós vamos fazer aqui ó, procurar os ovinhos de páscoa, só que usamos poderes Nós já fizemos isso no vale nevado, só que aqui vai ser na aldeia das tartarugas Então já deixa o like, se inscreva no canal, bora lá Ó, e já começamos assim ó, com o ovinho ó, voando É, então vamos para o próximo, cadê? Não, tá aqui Ó galera, é bom com os poderes aqui nessa fase, porque essa fase é muito maior do que o vale nevado É, olha esse aqui É, mas vamos ver, procurando Ai meu Deus, nem comecei, mas já tá demorando O trisopio aqui, cadê? Hum, cadê? Ó, um aqui atrás, quase que eu passei Ó, agora só falta três Não, ó, um só E ó, e os bichos seguem, hein? E se você assistiu outro vídeo, que vocês viram que os bichos voaram Aqui, então assista se você não assistiu E nós vamos fazer aqui também, né? Primeiro vamos encontrar eles Hum, será que tá aqui? Pronto, cheguei aqui Nada, nada, nada Na parte do urso secreto, quase ninguém ainda achou Ah, cheguei É, mel roxo, nada Eu desperdicei tempo, mas vai Cadê? Eu bati em alguma parede? Quando, ah, ali quando eu pulei? Nossa, que que foi isso? Ah, não me diga que está aqui Não, não, não Eu perdi tempo Vamos lá Vai Ah, eu preciso Dois Um Não Igual no outro vídeo, galera Na hora que a gente conseguiu, a gente perdeu Vou pegar aqui de novo e já volto para a gente fazer a experiência voando Galera, achamos aqui o terceiro agora Vamos fazer as experiências Primeiro eu vou ficar bem pequeno Será que os ovinhos ficam bem pequenos também? Olha, galera, olha isso Eu tô voando enquanto os ovinhos Eu estou do tamanho de um ovinho Nossa, que isso? Ah, corre Agora eles que querem me pegar Dá pra me esconder dentro deles É só abrir um Ah Tem gema Não Tem um pintinho Abre Ó, agora vamos ficar grande Então, olha Ah, não Os ovinhos estão pequenos Galera, não afeta os ovinhos Só afeta a gente Só a gente fica, na verdade, né? Não dá pra crescer Os ovinhos é diminuir Então É, que que foi? Oxi, que que é isso, galera? Ah, entrei dentro do chão Agora vamos voar Então, vamos lá Uh, estamos voando Oi, ó E aí, ovinhos? Estão voando também, né? Vocês já viram ovinhos voadores? Olha isso aqui É muito legal Eles voam e nos acompanham Vamos entrar dentro da água, galera É Eles são indestrutíveis E ainda continuam se mexendo Ah, ah, ah É, parece com uma dancinha Que eles inventaram Ó, esse lugar secreto aqui, galera Ó Que a gente descobriu Ó, galera Você só vai ver esse lugar secreto Aqui no nosso canal Se você vê em algum canal Ele copiou a gente Então Olha isso aqui Muito legal Vamos subir bem alto E pular pra eu ver Se os ovinhos vêm Vamos pular na água Primeiro, né? Então Três Dois Um Aê Tô pulando Ah Vou cair Cair Oxi Vou Cadê? Cadê os bichinhos? Um Peraí Dois Três Eles estavam brotando na tábua Assim, ó Batendo Porque eles ficam dançando Ah, ah, ah Aí quebrou E saiu Nossa Legal Será que o Golem tá lá na casa dele Na fase do Tristop? Vamos ver Será que eles ficam também? Os ovinhos Ah, não Não, eles também têm poderes Oxi, cadê o Golem? Não tá aqui, não? E nem o urso Parece que todo mundo saiu da aldeia Ó, quando tá tendo jogo do Tristop Todo mundo tem que liberar a aldeia Ah, tem um vilão que tá com mel roxo Vamos esconder os ovinhos dentro da árvore Eita, nove segundos Olha, Chica Aparece nove Seis Cinco Quatro Três Aê